As nações cantem no coral, diga, diga, diga As nações, cantem Você sabe, você foi da sua cidade, diga isso E das portas, o que, o que? E a cidade, a cidade Depois da batalha Me coroará Deus me coroará É terra Canta aí, canta, canta, canta Depois da batalha Pega na mão desse crente Pega na mão desse crente, pega na mão dele, vai Se alguém cansado Sem cor Achei, vou embora aqui Sem forças para Bele Canta isso aí, canta profeta, vai O céu É só o terceiro dito, já tá cansado Imagina no resto, diga, diga A vitória A vitória Levante a mão E profetiza O mal Vencer Vencer E da salvação E da salvação Falai A batalha A batalha aqui Batalha Batalha Cante isso E pra Eu não posso passar vergonha, senão ela me bota pra ficar chega em casa Diga Ali no céu Vamos te receber Você é assembleano mesmo Passou ali, confirmou Você é assembleano Você gosta de arpa Vamos, vamos Poder 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 Vem ter Costal Vem nos inflamar Vem nos renovar Olha Vem Sim, vem Ó chama divinal Aquece os frios Ó Senhor Faze-os Que dormem Diga, diga Nós te suplicamos Levante as mãos E diga Eu vou Eu vou Eu vou Vamos fazer um coral Diga de novo Diga, diga Eu vou Eu vou Pode ficar mais forte Diga mais forte Diga, diga Eu vou Aplode com mais força Aplode com mais força De pé, irmão Todo mundo de pé